O que você tá quebrando aí, cara? Cara, então, essa arma é da Ju, ele tá filmando, tá? Sabia. Fala, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, galera, a gente tá aqui na Arena B13 e o pau vai quebrar hoje, vou gravar aqui tudo pra vocês. E, cara, hoje promete, o dia, por enquanto, não tá muito calor, vamos esperar que fique assim. E é isso, vocês vão conhecer aqui o campo da B13 que a gente não gravou aqui ainda, eu já joguei aqui tem quantos anos, vocês? Dois anos. Dois anos que a gente veio aqui, então vocês vão conhecer esse campo hoje e é isso. Vamos que vamos, que o pau vai quebrar e vai ser muito maneiro. Vamos rodar, vamos rodar. Você vai rodar, você vai rodar? Você é a QK, Rô, de Fórmula 1? Que porra é essa? Roda aí, roda aí, roda. Então roda, roda. É daqui pra pior, meu irmão. Bota a musiquinha, né? Uma musiquinha bem sexy, ele rodando, é. Beleza? Helena daí também. Bate aí, é nóis. E é isso. Bora, bora, rodar. Não, daqui a pouco eu vou rodar, se não, se eu for agora, na hora do jogo eu não vou. E tá aí, galera. Arena B13 tem 120 pessoas no game hoje, lotado, né? E não tinha mais porque os organizadores não deixaram entrar mais gente na lista. Vai ficar bem maneiro o jogo. E é isso. Vamos que vamos. Vou mostrar um pouquinho hoje aqui pra vocês. E depois tem a gameplay, como vocês sabem aí. Sai o pós e o pré e o pós-jogo. E depois a gameplay, beleza? É, tá bom. Então eu já vou gravar aqui pra Ju ver que você tá quebrando a arma dela. Por favor, faz som, cara. Aí Ju, presta atenção o que ele tá fazendo com a sua arma. Ele tá quebrando, né? Depois você vai dar outra pra ela? Pô, mano, é mais? Ela tá doida na escarminha, na Tóquio. Você vai falar que vai dar, ela já vem aqui agora pegar a arma. E por que ela não veio hoje? A Ju tá dodói. Aliás, beijo, Ju, beijo pra você. Boa recuperação. E aí, qual é a reclamação que você fez hoje cedo pra mim? Porque eu não apareci no vídeo. Qual o vídeo você não apareceu? Lá do... Do Iraque. Do Iraque? Lá do CT Fantasma. Isso aí. Você não apareceu na hora do jogo? Não apareceu na hora do jogo. Então hoje você vai jogar toda hora na minha frente pra você aparecer. Demorou. Eu vou ficar sempre atrás de você. Rapaz, não tem jeito. Eu venho jogar no Rio de Janeiro e olha o candão que eu encontro aqui, velho. É sempre assim, bicho. O que você tá fazendo aqui, cara? Eu vim aqui te ver. Eu não queria falar isso, mas eu vim aqui te ver. Vai pra Friburgo, velho. Não, cara, eu gosto daqui, eu gosto de vocês. É mesmo? São seres de estilo. Ele queima a rosca. E aí, como é que tá o canal? Tá bonito, tá bonito. Tá bonito? Se inscreve lá no Movimento Airsoft, rapaziada. Aqui, esse aqui é meu melhor amigo. Os dois são bonitos. Na verdade, rapaziada, vou pedir pra você que tá vendo esse vídeo, inscreva no canal do Zago, que é um canal muito legal, que é do meu melhor amigo. Você já chegou lindo hoje? Que negócio é esse? Eu não tô rindo. Deixa eu te perguntar um negócio. Mas meu dia não tá ruim. Seu dia não tá ruim, por quê? Porque o Rodrigo não tá aqui hoje. Gente, tô babado. Dudu tá aí também. E aí? E aí? Fala do canal um pouquinho. Cara, o que acontece? É tanto trabalho pra editar, que aí ou é o edito trabalho pra ganhar ou é o edito do canal. Aí fica esse negócio, é um ou é outro, mano. Você pode contratar, eu conheço o cara que faz as paradas todas, velho. Você joga os vídeos na mão dele, o cara faz a porra do vídeo, edita, pum. Você joga o vídeo e aparece pronto, né? Isso, bota até a descrição já no YouTube, já puxa. Isso, isso me interessa. Publicar. Que choque. Mas aí, segue lá Dudu Aécio, lá no Instagram, no YouTube e tal. Te interessa? Seu bolso é seu guia. É, ainda mais o seguinte, se pagar um pouquinho a mais, nem o publicar você clica. Sabe por quê? Já clica, já. Sabe por que é isso? Tá barato de mão. É você que vai ser nosso capitão hoje? Não, por isso que eu falei de luzinho. Capitão? Hoje eu vim de T-10, cada W-A. 11 Meg. Ó, cadê? 11 Meg? 11 Meg. Você não usa um. É, realmente. E aí, o seu canal, como é que tá? Meu canal, eu armeiro. Entra lá, se inscreve, comenta, compartilha. Por enquanto, só vlog. Depois que eu comprar uma caixinha chique. Pô, não chegou ainda a caixinha? Não chegou o dinheiro pra comprar. Mas você não é capitão do jogo hoje? Eu sou um dos objetivos, só isso. Que merda, hein? Ele só vem, ele só vem. Eu acho assim. Quando os caras aparecem do nada no jogo no vídeo. Do nada apareceu. O que é isso, velho? Esse meu codo aqui é relíquia, tá? E esse aqui, ó. Isso aí é da polícia dos anos 80. Esse aqui é só os antigão que sabem. Isso aqui é de polícia dos anos 80. Eu só peguei o cinto pronto, vai esse mesmo. E é dono da loja. Mas esse aqui é raiz, rapaz. Isso aqui é raiz. Cacete. Esse aqui, quem tem, quem tem. Então aproveita e faz o mexão da loja. Mexão, rapaziada. A loja mais gostosa do Brasil. O jogo já fala dela o tempo todo. Não vou nem falar o nome. O jogo já fala dela o tempo todo. Deixa só o site aqui, ó. Tem tudo lá, tudo que você precisa. Tudo que precisa? Ah, e me fala o seguinte. Aquele negócio daquelas arminhas de bolinha lá de gel. Rapaziada, olha só. Geoblaster é uma novidade que tem no Brasil. Importação da Leão, tá? Mas, ó, é aquilo. Quem tem, tem. Quem não tem, você daqui sem dinheiro. Leão, eu tô aqui. É. Agora, por enquanto, acabou. Quem tem, tem. Quem não tem, você daqui sem dinheiro pra importação. As lojas que tem, aproveita, rapaz. Quem quer comprar, essa é a hora. E lá na Brabus tem. Tem. Tem todos os modelos, todos os tamanhos que você quiser. E quando você vai mandar aquela pra eu ver? Vou mandar... Quer pegar lá na semana? Eu pego você. Eu tô bom. Vai fazer um vídeo dela. Vou fazer um vídeo dela então. Ah! Você falou que tinha um negócio pra me dar. É, tio. E aí? O tio patrocinou a galera aí, ó. Patrocinou isso aqui pra gente? Fala um pouquinho desse negócio aqui. Que isso aqui é de chupar? Que negócio é esse? Esse aqui é o cajão carboidrato da CIS, ó. Isso aqui é coisa de gringo, filho. Caraca. E quem patrocinou? Tio da New Bike, ó. New Bike? Ah, rapaz. Ó, eu tô querendo patrocinar da New Bike também, mano. Vou falar com ele pra ele me patrocinar lá, bicho. Ó, tá aqui, nós vamos usar no meio do jogo. Só que quando você tiver ferrado, você chupa um desse aqui e você fica de boa. É verdade. Aí os caras aqui são organizados. Os caras já trazem mesa, já trazem tudo, bicho. Aí, os caras lá. Fica todo mundo dentro do carro ali exprimido, né? Aí os caras vêm aqui, ó. Trazem mesa, trazem a parada toda. E aí, é isso aí. Tem espaço? Você tá aqui? É, é nesse ar. Daqui do Rio mesmo? Isso. Praça do Carmo. Da onde? Praça do Carmo. Praça do Carmo? Isso aqui, velho? Guerra da Ucrânia? Vocês já não sabem disso, velho. Isso, velho. Vocês nunca viram isso, não? Tem mais um desse aqui que tá perdido em algum lugar. Não, tá aqui, ó. Não, mais um desse aqui que eu falei desse conjunto aqui. Quantas bolinhas vem cada mega deles? 150. 150? É, tem 10. 1.500 bolinhas. Tem 10. Tem 1.500 bolinhas aqui. Mas olha só, esse foi o meu padrão agora, olha. Cuidado com o carro aí. Eita, porra. Esse foi o meu padrão, porque assim, eu já usei 12, 13. Aí eu arranjei esses mags da Crytek. 10. Pronto, fechei com isso. Todos os jogos, quase. Quase. Eu jogo com esse. Rapaz, mas precisa de segurança. Ele tem que arrumar pra ele, igual o Fabiano, PTS. Não, ele tem que arrumar pra ele. Você sabe o que eu preciso? De um companheiro. Vou botar atrás de vocês. Ai, que delícia. De uma parceria com empresas de bolinha. Aí, fala com a feiaça. A feiaça tá aí, ó. Ó, olha só, uma boa imagem. A tua estrutura é óssea facial, é angelicalmente, demoniacamente horrorosa. É, isso aí. Sou mais bonito que o Zago. É o mais bonito que o Zago, isso não é não. Pô, isso não é difícil, não. Não é não. Fala aí, escreve no canal. Escreve aí, escreve aí nos comentários. Vai, valeu rapaziada, vamos pro jogo. Olha aí, mas tá tudo certo aí, ó. Ares, X-Class. Coisa linda, hein? Bala. Porra. Fernando, eu tô impressionado com o tamanho do seu cano. É o quê? Tinha que dar essa arma aqui pro gigante, né? Cara, essa arma, ela é maior que o gigante. Ele é maior que o gigante sem o silenciador. Sem o silenciador. É bom que ele faz salto com varas. Como é que é aqui? Aqui é aberto? Aqui não dá pra gente entrar, aqui. Pegou? Pegou muito? Não, pegou a parede. Ah, lá, lá, lá. Bom, galera, fim de game. Game, rapaz, vai te falar um negócio, hein? O horrido, cansado e o pau quebrou. Vocês viram um pedacinho da gameplay aí? E foi muito, muito top. Fala mal de quem? Do Ítalo. Do Ítalo? Aham. Você também? Por que você tá falando mal do Ítalo? É porque aconteceu um negócio que nunca acontece. Já começou a humilhação. Caraca, velho. Você quer pedrada? Pois é. Tá mandando pedrada? É uma abelha DMR ali. Tá maluco, velho. Bom, a galera já saiu fora. A gente tá aqui na resenha. Realmente tá muito quente. Então, pô, tá ruim de gravar a pós. A galera só quer ir embora logo e é isso. Mas tem um pessoal aí ainda. Aí. Galera aí. E é isso. Vocês vão ver aí a entrada nossa. Eu não sei nem se gravou. É a entrada nossa. E aí. Fala pra nós. Tranquilo. Show? Show. Jogão, jogão. Jogão? Top, top. Você tá vindo qual time? Eu tava no camuflado. Tava no camuflado? Isso aí. Não sei se perdeu, não sei se ganhou. Rapaz, todo mundo ganhou. Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Então é isso. Foi PMC contra camuflado. E o pau quebrou de quino. Vocês vão ver na gameplay. Vai sair gameplay. E... Bicho. É sempre bom vir jogar aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Show? Tá vindo qual time? PMC. PMC? Então tá cá. A gente... Ué, a gente regaçou os caras. Rebentamos no galpão. Botamos caramba na corrida. No galpão. Depois a gente entrou lá no Xingu. Botamos os caras abaixo. Tiramos a costa dos caras. Regaçamos os caras. Puloso, né? Até o próximo vídeo. Valeu. Não sei qual vai ser o próximo jogo. Mas o qual for, é isso mesmo. Valeu. E é isso mesmo. Fui. arrazes. Fui. 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 Like a boss, like a boss I rock designer in my diamond